Secretário Evanildo, diante da denúncia dos trabalhadores, de que os trabalhadores gostaristas não estavam sendo contratados para essa obra, o senhor, o subsecretário do Obras, resolvemos visitar o espaço? Sim, viemos visitar e conversar com os responsáveis pela obra. Conversamos com o gerente do canteiro, que é um engenheiro germano, bem responsável pela obra, segundo ele, do início até a entrega, para o empreendedor. Segundo ele, ele conta hoje com 78 homens trabalhando, ele necessita apenas 75, onde ele diz também que 60% dessa mão de obra é de São Gonçalo, alguns outros são que já acompanham a construção há bastante tempo, são funcionários administrativos, não xerifados, vigilância, enfim, e alguns outros setores. E as denúncias que nos chegaram, nós viemos para mediar, não somos órgão fiscalizador, a Secretaria de Direito Econômico e Trabalho, tendo a sua subsecretaria de trabalho, não somos órgão fiscalizador, mas como ente público a gente tem que tomar ciência do que acontece com os nossos munícipes. E a alegação foi de um desentendimento de um funcionário que estava sendo demitido naquele momento. E nos informou também que dessa mão de obra de São Gonçalo, há um acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Constituição Civil, onde eles é quem ofertam essa mão de obra. Nos colocamos à disposição para fazer a intermediação dessa mão de obra, porque temos no posto de sínia uma metodologia de trabalho, o subsecretário de hoje pode explicar com mais profundidade, mas já tínhamos enviado um gestor nosso para conversar com a empresa, alguns meses atrás, melhor, no início da obra, e já houve essa alegação de que existia um acordo com o Sindicato, que estava feito para que eles enviassem a mão de obra. Existe, mas não foi dito ontem pelos funcionários, que 70% da mão de obra tem que ser de São Gonçalo ou não? Esse acordo pré-existente não ocorreu. Olha, eu desconheço esse acordo. Douglas, quanto aos currículos despejados ontem em via pública, o que foi discutido aí? Quanto aos currículos que foram despejados na via pública, o engenheiro Germano, que é o responsável pela obra, nos informou que não teve qualquer participação da administração da empresa nesse ato. Um funcionário que havia acabado de ser comunicado da sua demissão acessou um armário de arquivo, onde estavam armazenados os currículos de pessoas que entregaram aqui na empresa, que estão procurando uma vaga de emprego, e correu em direção à via pública e atirou esses currículos na via pública. Inclusive, a empresa depois mobilizou os seus funcionários para poder arrecadar aquilo ali e voltar com os currículos para os seus devidos locais. Essa foi a informação passada pelo Germano, que é o engenheiro responsável pela empresa.